Agora, estudantes de baixa renda que desejam frequentar faculdades privadas podem contar com um novo programa de governo com regras que permitem financiar 100% da faculdade. É o Fies Social. Continue neste vídeo para saber todos os detalhes desse programa. O Fies Social chegou com o objetivo de permitir que estudantes de baixa renda possam financiar 100% da faculdade, algo que não era possível com o Fies desde 2016. Porque apesar de muitos estudantes conseguirem financiar boa parte da graduação, não era possível financiar todo o valor do curso. Só terá acesso ao Fies Social e estudantes com renda per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único, que basicamente é um cadastro do governo federal que reúne informações e dados sobre famílias brasileiras de baixa renda. O objetivo principal é incluir essas pessoas em políticas públicas, como programas de assistência social. Se você quer saber mais sobre renda per capita e como calcular, é só acessar o link de um artigo que explica todos os detalhes. Ele está aqui na descrição. Não deixe de conferir. E quantas vagas terá o Fies Social? Bom, para o Fies 2024, são 112.168 vagas e delas, 50% serão destinadas ao Fies Social. Ou seja, pouco mais de 56 mil vagas serão destinadas ao novo programa. O objetivo principal do Fies Social é criar melhores condições para os estudantes de acesso e permanência no ensino superior. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais dicas sobre o financiamento estudantil, acompanhe os conteúdos do Pra Valer por aqui e lá no nosso blog. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e as suas dúvidas nos comentários, e assim a gente consegue te ajudar. Até a próxima!